Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem os fala é Janete Viegas do canal Janete Viegas. Vamos colher mostarda comigo, gente, para fazer uma mostarda deliciosa. Olha aqui, pessoal! Meus pés de mostarda, olha! Olha aqui! Eu amo mostarda, gente! Olha aí! Quem é que gosta? Mostarda é delicioso, pessoal! Olha aí o pé! As folhas, vamos colher! Olha aqui! Olha meus pés de morangas, gente! Olha aqui as mostarda colhidas! Eu vou fazer uma deliciosa mostarda! Quem gostou, comentem a nossa colheta de mostarda! Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Janete Viegas! Tá bom, gente? Aquele abraço gaúcho sempre para vocês, pessoal! Aqui do canal Janete Viegas! Beijo, gente! E aquele abraço gaúcho, pessoal! Olá, gente! Tudo bem com você, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui vamos fazer a nossa mostarda, que eu acabei de colher lá na horta, gente! Aqui tem o dentinho de alho dourado, já na panela! Coloquei um pouquinho de banha, pessoal! Vou fazer a nossa mostarda! Ó, coloquei banha aqui, ó! Deixar tirar um pouco... Deixar aquecer um pouquinho... Colocar a nossa mostarda, colocar um salzinho aqui, já tem alho douradinho, ó! A nossa mostarda, que acabamos de colher na horta, olha aí, pessoal! Olha aí, gente! Colhemos junto e vamos fazer junto, olha aí! Colocar um salzinho... Dá uma murchadinha nela... E agora, gente... Ah, eu amo mostarda! Agora é colocar um ovo! Olha! Eu amo mostarda, ou couve com ovo, mexido com ovo, olha aí! O salzinho no ovo... Vamos tampar só um pouquinho pro ovo, dar uma cozinhadinha... Agora, gente, que o ovo tá já mais cozidinho, vamos mexer, ó! Olha aí, gente! Que delícia! Aqui, ó! Uma mostarda deliciosa... Com ovinho mexido, olha aí! Comida direto da horta junto com vocês! Olha! Que delícia, gente! Comente quem é que gosta dessa maravilha! Olha aí! Então, aqui foi mais um videozinho aqui do canal Janete Viega pra vocês, gente querida! E aí! E aí E aí E aí E aí